Casal inteligente enriquece junto. Mentira, gente. Não é nada disso. Por favor, me dá um desconto. Ter objetivos em comum separa o casal. É confundir a relação com o negócio. Daí não será um namorado, mas um sócio. Daí não será uma namorada, mas uma investidora. Não há engano maior do que partilhar metas. Trocar a televisão pelas planilhas do Excel. O que parece uma referência de parceria, tampa de margarina, é um se aproveitando do outro. Estão preocupados em não perder tempo, em render o máximo desempenho, com o mínimo esforço. E aproveitar as chances e as ocasiões para eliminar as exigências domésticas. Não tem afinidades, a não ser a vontade de crescer profissionalmente. Invente de retirar o interesse dos dois. Não sobrará coisa alguma. Pedra sobre pedra. Cartão sobre cartão. Não terão assunto. Adoram a distância para simular saudade. A única sintonia é a carreira. O que um oferece, o segundo aceita. Não vão partilhar o futuro. O mercado é muito instável para um casamento. Afinal, é preciso ser livre para atrair ofertas. Alguns podem até delirar que é amor. Chegue perto com o olfato. O perfume excessivo é ambição. Dividir o poder não significa cumplicidade. É adoração de si. A paixão é o espelho da obsessão. Um espelho que nunca fica embaçado. É conveniente amar a prosperidade de um homem ou o sucesso de uma mulher. Tomar carona. Mas, amor é empobrecer junto. É ser inútil e continuar tentando. É não ter medo de começar com o colchão no chão e com as mesas dos joelhos. Não acordar o momento. Ficar ao lado até que ele venha ou não venha. Suportar as dívidas, as piores fases e encontrar humor dentro das contas não pagas. É admirar mesmo sem qualquer identificação imediata. Respeitar caminhos diferentes, opções distantes, vocações opostas e procurar entender para conversar e recolher os farelos de pão e arrumar a gola na hora de partir. Não se escolhe uma companhia por aquilo que ele faz a ela, porém por aquilo que deseja a ela, por aquilo que ele guarda no desejo. Sempre estranhei casal que se esparra no corredor de casa e passa reto. Encontra seu par e não diz nada. Como dois desconhecidos, mesmo que já se tenham visto há um minuto. Aliás, alheios, fantasmas. Não contraem culpa pela desatenção. Acham natural ver e não ver. Não se espantam com a falta repentina. Não mencionam um toque. Não se pronunciam com um beijo ou um abraço. Não se provocam com as perguntas irritantes e tão necessárias. Quando se ama, a gente vai perguntar o que está pensando? O que está fazendo? Onde foi teu olhar? Por quê? Essas casas não são escritórios. Obrigado. Obrigado.